O Zaratos conseguiu jogar, o Zaratos a gente nem esperava muito, foi para o jogo, como você projetou aquela partida até então e o que mudou com a expulsão, porque a expulsão de um jogador como o Hulk naquele momento. E para o Vitor, logicamente, a insatisfação da diretoria do Atlético por conta daquele lance que foi o que a gente viu de principal nesse jogo, que mudou o contexto da partida. Boa noite. Zaratos, junto ao corpo médico, fez um trabalho muito bom, que permitiu o que parecia impossível que jogar a Oji, devido ao grande trabalho do corpo médico e de Zaratos, permitiu jogar. Por isso, por isso, por isso, por isso, porque sentíamos que estava em condições de de hacerlo e e de, ademais, chegou um gran, gran partido, um gran jogo. Hizou um gran esforço porque chegou com um estribo no tobillo, não estava no cien por cien de possibilidades, mas é um jogador com um grande coração, com muita mentalidade e deu tudo, deu tudo o que teve, igual que o equipe. O equipe, além da derrota voltada em quanto ao resultado, o equipe. O equipe jogou e deu tudo o que tinha para dar. Lógicamente que houve situações que condicionaram o desenvolvimento do jogo contra o nosso e a favor de um grande equipe como é Palmeiras. E se nos pôs o jogo, o partido, muito costa-arriba. Primeiro com o gol recebido e depois, claramente, com a expulsão de Hulky. Depois disso, hoje, no futebol profissional, de elite e, ademais, com um equipe como Palmeiras, jogar tanto tempo com um jogador menos, é muito difícil. Tínhamos duas possibilidades. Replegarnos atrás e aguantar o resultado, mas nós perdemos e nossa voluntade nunca é, além de jogar com Palmeiras, além de jogar com um jogador menos tão importante como Hulky, tínhamos que tentar ser valientes e, a partir de aí, jogar mano a mano, por isso, fizemos mudança no entretiempo com a inclusão de Alisson, jogar mano a mano, um menos arriba, mas não nos interessava ter um jogador mais atrás, porque dessa maneira considerávamos que Palmeiras ia dominar o jogo muito mais. E depois houve um momento no partido que foi o 2-0, o penalti, o 2-0 e imediatamente o 3-0. Aí o jogo, lógicamente, terminou, terminou. É uma pena que tenha acontecido, sobre todo a expulsão, porque com 1-0 estás em partido, estás em jogo e este equipo joga bem, tem bons jogadores, tem boa mentalidade e é capaz, como como ló ha demonstrado em outros jogos, de empatar, de remontar um resultado adverso. Mas 11 contra 11, 11 contra 10 é muito mais difícil. E, bom, não pudimos, não se pude ver o jogo que nos imaginávamos, entre dois equipos e dois equipos muito bons, claramente e basicamente por ter nos quedado com um jogador menos. Isso considero eu. Depois, lógicamente, tenho minha opinião sobre o arbitrage, em geral, não somente no dia de hoje, mas depois de semejante derrota, falar do arbitrage, ou das decisões do arbitrage, vai sonar a excusa, não? E eu não quero caer em isso, tenho claro que foi o que aconteceu. O único que posso mencionar, falar, é que o jogo pertenece aos futbolistas. O jogo é dos futbolistas. Não existe, não fiz o cálculo, mas vocês podem fazer. Eu acho que não há liga no mundo que os arbitragem saquem tantas tarjetas. Amarela, ao jogador de campo, ao banco de suplentes, como na liga brasileira. Não existe. E não o fiz, mas estou seguro que se o fazemos, vamos encontrar que em nenhum lugar do mundo se sacan tantas, tantas tarjetas, tanto aos jogadores que estão jogando, como ao banco de suplentes. Não existe. Só existe aqui. E isso é o mais preocupante. O protagonismo não tem que ser o arbitragem. Os protagonistas são os jogadores. A gente paga a entrada para vir a ver a sua equipe, não para vir a ver a os arbitragem. E em todos os jogos passa o mesmo. Não nos passa a nós. Nós vemos todos os jogos, por suposto. Em todos os jogos acontece o mesmo. Tarjeta para cá, tarjeta para cá, tarjeta para cá, tarjeta para o banco de suplentes, tarjeta para o outro banco de suplentes, ao entrenador, ao segundo entrenador, ao entrenador de goleiros. E hoje a mim me amonestou quando eu estava reclamando uma acção a um jogador meu. Ele interpretou que era para ele, para ele. E não era para ele, era para um jogador meu. E me traje a tarjeta amarela. Esas coisas, creo que em uma liga tão bonita, tão linda, onde há tantos equipos fortes, onde há tant bons jogadores, acho que se deve revisar esta questão. O protagonismo, o protagonismo para os jogadores, não para o arbitragem. E não falo só por nós, falo por a liga, por todos os jogos. Um mirando todos os jogos, façam o cálculo. Se na liga, Premier League, liga italiana, liga española, liga de Europa, liga de Sudamérica, o arbitragem é tão, 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 tão sensível como no futebol brasileiro. Que, ao final, termina alterando tudo, tudo. O jogo, as pulsas de jogadores, a nós que estamos fora. Isso é o único que posso falar. Não quero falar de as decisões de arbitragem em quanto a falta, se é falta ou não é falta. Solamente de isso do protagonismo e das tarjetas. Que são demais. Muito demais, bajo meu ponto de vista. E uma liga de elite, como é o Campeonato Brasileiro, eu acho, humildemente, em minha opinião, que isso se deve revisar. Se deve revisar. Por isso, eu acho, eu acho, muitas vezes, penso que... O arbitragem tem que ser de ex-futbolistas. O problema é que aos ex-futbolistas não gostam de dirigir. Por quê? Porque o haver sido jogador te dá a experiência de saber que se sente quando um joga, as pulsas como estão. E muitas vezes o arbitragem dá a sensação de que não jogaram ao futebol nem com seus amigos, nem com seus filhos. Para entender um pouco, para não romper os jogos, como aconteceu hoje. E eu creio em Hulky. Hulky vindo e me falou, não disse nada. E se diz algo. Tem que ter certo manejo de situações, como para não romper um jogo. Para não romper um jogo. Dito isso, depois Palmeiras ganou bem o jogo. E quando um recebe uma derrota como esta, que gera dolor, mas seguiremos com muito orgulho para o frente, como corresponde, como deve ser. Porque somos um grande equipe, mais além da derrota. Bem, boa noite. É lamentável que a cada rodada, como o Gabi falou, o protagonismo, ele vem de uma forma negativa. E a toda rodada, a gente senta para conversar, senta para comentar, a respeito de atuações de arbitragem. Quando o protagonismo, como disse o Gabi, deveria ser dos jogadores. Ainda mais hoje, com uma partida, se não a mais importante da rodada, uma das mais importantes da rodada, claro que todas são, mas talvez a maior visibilidade, projeção, você ter uma arbitragem tão contestada, e tão confusa. estamos falando de árbitro FIFA. Só queria entender quais são os critérios para ser um árbitro FIFA no Brasil. Se é um critério técnico, um critério político, ou algum outro tipo de critério. certamente, hoje, não vimos um critério técnico. Um árbitro para apitar um jogo desse tamanho, tamanho e importância, ele tem que saber manejar, tem que ter mais traquejo. não pode, simplesmente, expulsar um jogador, porque se dirigiu a ele. E vemos tantos cartões, não só hoje, mas a gente observa que eles se escondem atrás do cartão, se protegem dando cartão. É a forma que eles usam para controlar o jogo. Isso vai minando o atleta. Eu joguei futebol por 25 anos, o Gabi também jogou, e sabe que uma arbitragem mal conduzida, ela vai minando o atleta. E hoje, o resultado do nervosismo que a gente viu dentro de campo é puro reflexo da arbitragem ruim. Porque nós somos preparados para as adversidades. Mas quando você percebe o tamanho desse critério na condução de uma partida, isso vai te irritando. E acho que a reação do torcedor também diz muito a respeito. Então, peço àqueles que escalam os árbitros para cada rodada, que tenham sensibilidade. Porque esse é o mesmo árbitro que teve um problema com o Hulk há menos de um ano, no nosso jogo contra o América. Então, será se isso, a expulsão do Hulk também não teve algo de ordem pessoal? Dá para levantar o questionamento. Porque, até agora, vi a imagem várias vezes, não consigo perceber. reconheço quando existe o erro, reconheço quando o atleta erra, cobro por isso, a gente cobra por isso. Só que hoje, eu não consigo chegar aí no Hulk e falar, você errou. Então, é óbvio que teve um peso para a partida, um jogo grande, onde duas equipes de alto potencial técnico se enfrentam. E no futebol, onde a parte física, ela é fundamental para você obter êxito. um jogador a mais, faz toda a diferença. Se é 11 contra 11, poderia ganhar, poderia perder, não sabemos. Mas, fisicamente e mentalmente, teve um grande impacto para nós. lamentamos muito que isso tenha ocorrido. E, às vezes, a gente acaba dando razão para outros dirigentes de outros clubes quando comentam alguma coisa a respeito da arbitragem. e percebemos, às vezes, a falta de critério, porque percebemos reclamações muito mais exaltadas, com menos rigor em outras arbitragens. Então, talvez, sempre que o Hulk é muito mais dimensionado, a tolerância é muito menor. Mas, falta a arbitragem, um pouquinho de traquejo, para poder, realmente, advertir antes de amarelar ou expulsar. Então, é um absurdo o treinador tomar cartão, sendo que nem se dirige a arbitragem. Então, quais são os critérios? Difícil saber. Talvez, seria bom perguntar para quem comanda a arbitragem. Quais são os critérios?